Eu fui ordenado diácono no dia 11 de dezembro, aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu sou diácono temporário, ou seja, estou me preparando para ser padre. A minha turma deve ser ordenada no dia 7 de maio. Então, a gente fica como diácono temporário seis meses, aprendendo a servir, que o sacerdote tenha a consciência de que ele está consagrado, sendo ungido para o serviço do povo de Deus, que diaconia significa serviço. E esse meu nome, Pinheiro, o meu primo Pedro também tem Pinheiro. Ele é Pedro Pinheiro Antunes Siqueira. Por parte de pai, a mãe dele é irmã do meu pai. Então, nós somos primos e irmãos. Ele é mais velho do que eu. Eu tenho também um irmão mais velho, que regula com o Pedro, e são quatro anos mais velhos do que eu. E o meu primo Pedro, ele foi quem, basicamente, me evangelizou, que, através da oração do terço, que ele sempre fez, a partir de 1996, ele fazia lá na casa da tia Dulce, da mãe dele, através do terço, foi que eu me aproximei da igreja e comecei a ser um católico praticante. Então, a gente pode dizer que o Pedro, ele dá muitos frutos, muitos frutos visíveis para a igreja de Cristo, muitas vocações sacerdotais, vocações, outras vocações também, matrimoniais, eu sou uma dessas vocações que, através do ministério do Pedro, surgiram para a igreja. É interessante porque algumas pessoas questionam se o Pedro é um rapaz católico, e o fato de ele ter um primo que vai ser sacerdote é mais um sinal de que ele é um homem muito católico. Assim, Valquíria, eu já morei aí nos Estados Unidos, no Kansas. O meu pai... Assim é bom, Valquíria, ver você aí na tela, porque eu vou... Não some não, você e o Zé, que eu vou dialogando com vocês, tá? Tá bom. Então, assim, o meu pai, ele é oficial do Exército. Toda a nossa família, meu pai, meu avô, meu irmão mais velho são oficiais do Exército. E o meu pai, ele serviu como adido, adido militar lá numa base, no estado do Kansas, numa cidade chamada Fort Leavenworth. Fort Leavenworth. Ali na fronteira do Missouri com o Kansas. Ali onde tem um rio... E eu vou fazer uma pergunta. Pode? Então, seu pai é o militar do livro do Pedro, Senhora dos Ares? Olha, não, não. Aquele livro do Pedro é um livro de ficção, mas, certamente, o Pedro se inspira em fatos reais da família dele. Eu não estou muito familiarizado com a inspiração dele ali. Mas o nosso avô, Enio, era militar. Então, assim, o Pedro foi militar também. Ele serviu na Marinha, foi oficial da Marinha um pouquinho. Enfim, eu me aproximei de Deus através do Rosário de Nossa Senhora e do terço do Pedro, do meu primo, que ele fazia lá na casa da mãe dele. Então, Valquíria, você me permita, antes da gente falar um pouco sobre o tema da nossa formação, me permita, então, a gente rezar uma ave mariazinha para a gente começar? Com a maior alegria, recebemos. Então, vamos lá. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria Santíssima, nós nos consagramos a ti e também essa partilha que vamos fazer. Consagramos a tua intercessão. Pedimos que a senhora nos acompanhe nessa reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Valquíria, então, você... A gente conversou e você me pediu para a gente fazer uma reflexão sobre a igreja que sai em missão, sobre o sentido da evangelização, qual é a necessidade da igreja sair em missão. Você me pediu para falar um pouco sobre os carismas, sobre pentecostes. Você conversou comigo sobre a necessidade de a gente falar um pouco sobre os sacramentos, os sacramentais. Exato. Você pediu para a gente falar também sobre as indulgências. Então, vamos falar sobre tudo isso. Mas vamos fazer, Valquíria, um itinerário pedagógico para a gente poder fundamentar bem tudo isso. Está bem? Ótimo. Obrigada. Então, Valquíria, a gente, em 2022, nós estamos celebrando 30 anos da promulgação do Catecismo da Igreja Católica, que foi promulgado pelo Papa João Paulo II, em 1992. E o Catecismo da Igreja está dividido em quatro aspectos. Ele fala sobre o credo, sobre a nossa profissão de fé, fala sobre a liturgia, os sacramentos, fala sobre a prática da fé cristã, os Dez Mandamentos, e fala sobre a vida de oração, a reflexão sobre o Pai Nosso. Então, eu vou começar essa reflexão falando sobre o credo, né? A gente fala no credo, eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e das coisas visíveis e invisíveis. A Bíblia, ela começa com essa frase, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E assim, a gente, Valquíria, na nossa vida, muitas vezes a gente se pergunta sobre o sentido da nossa vida, de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é a origem, qual é o fim da minha existência. Então, quando a gente reflete sobre a criação, a gente reflete sobre o sentido da nossa existência. muitas pessoas andam deprimidas porque elas não conhecem o sentido da sua vida. Nós fomos criados por Deus e para Deus, né? Deus nos criou para a comunhão com Ele. Nós fomos criados para ter uma relação interpessoal com Deus. E aí também está o sentido da oração, da vida de oração, né? Santo Agostinho, esse grande santo da Igreja Católica, ele costuma dizer, costumava dizer, né? As suas confissões, Senhor, criaste-me para Ti e o meu coração estará inquieto enquanto não descansar em Ti. Santo Agostinho que tem uma conversão já com seus trinta e poucos anos, ele fala, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, né? Eu te procurava fora de mim, mas tu estavas dentro de mim, no meu interior, né? Então, assim, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Na obra da criação, que é descrita no livro do Gênesis, o ser humano, ele ocupa um lugar de destaque, porque o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, com liberdade e com inteligência, com racionalidade. Ele é criado corpo e alma. E o Salmo, Valquiri, o Salmo 42, que você, como é, sou da renovação carismática, né, Valquiri? Você deve conhecer, é? Você deve conhecer esse Salmo, Salmo 42, de 1 a 3. O salmista fala, o salmista fala assim, Valquiri, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por vós, ó meu Deus. Conhece aquela música? Assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por vós, ó meu Deus. E o salmista vai dizer, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, porque nós fomos criados por Deus e para Deus, né? Nós vamos estar em equilíbrio e realizados como criaturas apenas cultivando essa relação de intimidade com o Criador. Esse é um grande ensinamento do livro do Gênesis, né? Nós, nós, o apóstolo, o livro dos atos dos apóstolos diz assim, em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Deus nos cria e nos mantém na existência. Então, a gente se afastar de Deus é uma grande contradição, porque nós somos criaturas criadas para Deus, né? E a beleza da criação, Valquíria, a beleza da natureza, eu não sei aí se aí na sua cidade a natureza é bela, se ela é exuberante, mas você sabe que aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, a natureza é muito bonita. A gente tem as praias, as montanhas, Tom Jobim tem aquela música, o samba do avião, né? Ele diz, Rio, teu mar, praias sem fim, Rio, você foi feito para mim, né? Quem foi que fez tudo isso? Quem foi que fez a natureza? Quem foi que fez? Foi Deus. Foi Deus quem fez. Então, quando a gente contempla a criação, nós, de uma maneira indireta, a gente se remete ao criador de todas as coisas. então, Valquíria, o livro do Gênesis vai nos lembrar que nós, seres humanos, temos três relações fundamentais. São as nossas relações com Deus, essa relação vertical com Deus, mas também as relações horizontais com a natureza e com o nosso próximo, com os outros seres humanos. E, no início, o livro do Gênesis, ele, numa mensagem simbólica, uma mensagem de sabedoria que descreve a criação do mundo em seis dias, no sétimo dia Deus descansou, né? Numa mensagem simbólica, ele, o livro do Gênesis nos apresenta essas relações fundamentais em harmonia, Mas aí, Valquíria, vem o pecado. O homem, ele desobedece ao plano de Deus. Ele desobedece a ordem de Deus de não comer da fruta, da árvore, do bem e do mal. Então, o ser humano desobedece o pecado, o Santo Agostinho define o pecado como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna de Deus. E o pecado original, né? Dentro daquela narrativa simbólica do livro do Gênesis, no qual a gente tem a serpente que fala, temos Adão e Eva, o pecado original é uma verdade de fé. A igreja nos ensina que, em um certo momento, no início da história da humanidade houve um fato primordial. O homem, o ser humano, resolveu se afastar de forma livre de Deus, desobedeceu a Deus. O homem quis ocupar o lugar de Deus, quis ser como Deus. E na origem, na origem desse pecado está a tentação do demônio, do diabo. Antes da queda do ser humano, houve a queda dos anjos, né? A igreja nos ensina no catecismo que o diabo era um anjo bom, mas que, de forma livre e consciente, resolveu desobedecer ao plano de Deus e caiu, né? A igreja também ensina que não existe mais arrependimento para os anjos. eles foram testados, foram provados, os anjos caídos. E não existe mais arrependimento para eles, assim como também para os seres humanos, não vai existir arrependimento depois da morte. A nossa vida é esse tempo de, é esse tempo favorável, é esse tempo de, de união com Deus, é esse tempo que nós podemos escolher estarmos próximos de Deus, ou nos afastarmos dele. Mas, no pecado original, o ser humano, representados em Adão e Eva, dão ouvidos à serpente, que naquela tentação diabólica diz, não, Deus disse que vocês não podem comer da árvore do bem e do mal, mas, na verdade, vocês não morrerão, como Deus falou, sereis como deuses. E Eva come do fruto da árvore e dá para o seu companheiro Adão, que também come da árvore. E a Sagrada Escritura, ela é, ela é firme em relação ao diabo, né? Essa palavra, valquíria, diabo, que a existência do demônio é também uma verdade de fé, né? Infelizmente, o ensinamento de São Bento diz que nós podemos fazer dois favores ao diabo. O primeiro é pensar que ele não existe e o segundo é dar muita importância para ele. São João vai dizer que o diabo é pecador desde o princípio. Primeiro é João 3, 8 e que ele é o pai da mentira. João 8, 44, então o demônio ele tenta, o ser humano ele age na nossa nosso aspecto psicológico e infelizmente os nossos primeiros pais caíram em tentação e logo depois que o ser humano desobedeceu a Deus, valquíria e José, houve, surgiu uma desarmonia naquelas relações harmoniosas que existiam, né? O homem de repente percebeu que estava nu e começou a se esconder de Deus, né? Então as relações com Deus que eram puras, que eram harmoniosas, elas se tornaram medrosas. O homem, o ser humano começou a se esconder de Deus e surgiu a malícia no seu coração. Eles se cobrem, né? se envergonham por estarem nuis. A relação com a terra também é prejudicada, Valquíria, né? A relação com a terra que era harmoniosa, ela passa a ser uma relação de sofrimento. O ser humano precisa agora sofrer para se alimentar da terra com o suor do seu rosto. e a relação com o próximo também se torna uma relação desequilibrada, porque, como nós temos o exemplo do irmão que mata o próprio irmão, a inveja entre os seres humanos, Caim que mata o seu irmão Abel por inveja. Então as relações com Deus, com a natureza e com o próximo, depois do pecado, elas entram em desarmonia, mas aí, Valquíria e José, Deus, São Paulo nos ensina aqui, Romanos 5,20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não nos abandonou ao nosso pecado, mas ele, seu amor, não nos deixou estarmos distantes dele e ele, naquilo que, no livro do Gênesis, a gente chama de Proto-Evangelho, está escrito assim, Deus fala para a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela, essa linhagem te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa mulher que é descrita no livro do Gênesis, versículos 3, capítulo 3, versículo 15, é justamente Maria. Eva era a mãe dos viventes, Maria vai ser a nova Eva, a nova mãe dos viventes e o filho dela, Jesus, será o novo Adão, que vai, com a sua obediência a Deus, até a cruz, vai redimir o pecado da humanidade, vai religar, vai reconduzir a humanidade à comunhão com Deus. Por isso que nós o chamamos de o Cristo Redentor, algumas traduções dizem que é Maria quem esmaga a cabeça da serpente. Na verdade, quem esmaga a cabeça da serpente é o próprio Cristo, é a linhagem da mulher. Mas, de fato, Maria é poderosa contra o demônio. Existe uma inimizade entre Maria e o demônio. É uma luta que é descrita até no livro do Apocalipse, o dragão e a mulher destina de sol. Mas quem esmaga a cabeça da serpente é o próprio Cristo. Então, Valquíria, nós temos ali no início do livro do Gênesis o início da história da salvação. A gente tem a história de Noé, os grandes patriarcas, Abraão, o seu filho Isaac, Jacó, quantas passagens bonitas, Valquíria, no Antigo Testamento, Abraão, que por obediência a Deus, leva o próprio filho Isaac para ser sacrificado no monte e na hora que ele vai sacrificar, vem o anjo e para a mão dele, né? Ele provado, testado na fé, Isaac, o filho dele, Jacó, que vai ser aquele que gera José, que vai ser vendido pelos irmãos das doze tribos de Judá ao Egito, José, aquele que interpretava os sonhos, né? Que vai se tornar o grande administrador do faraó e o povo judeu cresce lá no Egito até que vem o tempo de Moisés, né? Eles crescem tanto que os governantes do Egito esquecem, né? De José e o povo hebreu é subjugado no Egito e aí vem o libertador que é Moisés que vai libertar o povo hebreu, os judeus do jugo dos egípcios, vai reconduzi-los à terra prometida e aí tem aquela história da Páscoa, né? Que o faraó não permite, né? Que os hebreus saiam, vão embora e vêm aqueles sinais de Deus e o último dos sinais é que os primogênitos dos egípcios são feridos, mas as casas dos hebreus que estavam marcadas com o sinal da fé eles são poupados, né? É a festa da Páscoa e aí vem o tempo dos profetas o povo hebreu espera a vinda do Messias e esse Messias esperado pelo povo hebreu ele é justamente nosso senhor Jesus Cristo esse nome esse nome valquíria Jesus e Exua significa Deus salva Deus salva, né? Esse nome que é doce quando a gente pronuncia Deus salva Jesus uma canção do Pai Cleide mas Jesus nesse nome há poder, né? Nome de Jesus é doce deve estar sempre nos nossos lábios mas ele também é o Cristo Jesus é o Cristo porque ele é o Messias essa palavra hebraica Messias traduzido para o grego é Cristo que significa o ungido nós cristãos também somos ungidos em Cristo e aí valquíria o prólogo do evangelho de São João se o livro do Gênesis começa assim no princípio Deus criou o céu e a terra o evangelho de São João vai começar assim no princípio era o verbo o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus tudo foi feito por ele através do verbo e aí ele vai dizer e o verbo se fez carne e habitou entre nós isso significa valquíria que antes da criação do mundo antes do princípio do mundo o verbo já existia porque o verbo era Deus o verbo que é a segunda pessoa da trindade com o pai o filho e o espírito santo o verbo de Deus o próprio Deus se faz homem em Jesus ele se rebaixa ele se esvazia para vir ao nosso encontro Deus se faz homem para que o homem se torne capaz de Deus Jesus é como a águia a águia que vem lá do alto vem ao nosso encontro e ela vai nos ensinar a voar alto também ao encontro de Deus né Jesus esse símbolo da águia é o símbolo do evangelho de São João cada evangelho tem um símbolo né o símbolo do evangelho de São Mateus é o homem né Jesus também se fez homem o símbolo do evangelho de São Marcos é o leão Jesus é o leão da tribo de Judá corajoso o símbolo do evangelho de São Lucas é o búfalo Jesus é esse esse touro né que é sacrificado ou o cordeiro cordeiro que é imolado em sacrifício cordeiro puro santo que é sacrificado para a nossa redenção então Jesus ele se faz homem valquíria e ele vive 30 anos ele ele vive ele cresce na família de Nazaré Deus ele nasce humilde numa manjedoura né entre os animais ele se faz pobre mas ao mesmo tempo ele é rei e ele é submisso a Maria e a José seu pai adotivo ele aprende o valor do trabalho da carpintaria e ele inicia sua vida pública por volta dos 30 anos é batizado no Rio Jordão e começa cheio do Espírito Santo a operar com palavras os seus milagres os seus sinais cura os enfermos expulsa os demônios recobra a vida aos cegos dá audição aos que estavam surdos cura os leprosos ressuscita Lázaro filho da viúva de Naim faz o paralítico andar tantos sinais que Jesus vai nos deixando a multiplicação dos pães ele anda sobre as águas ele é o senhor sobre a natureza ele diz ele faz a tempestade cessar e em tudo isso ele vai nos dizendo não tenham medo não tenham sou eu sou eu não ter mais né no livro do êxodo Moisés tem um encontro com Deus na sarça ardente que fala eu sou o que sou Jesus também no evangelho de São João repete várias vezes eu sou porque ele é Deus pra nós cristãos ele é Deus ao mesmo tempo ele é homem e ele também é Deus então Valquíria ele opera essa obra da redenção assim como no jardim do Éden havia a árvore do bem e do mal no Gólgota no Monte Calvário é plantada uma árvore que é a cruz e nessa cruz vai surgir também a vida para nós Jesus que era inocente ele por inveja dos doutores da lei né ele é que eram aqueles sepulcros caiados né que não que não não viviam realmente a fé não deixavam aqueles doutores dali que que impunham tantas tantos pesos não permitiam que nem entravam no reino dos céus nem permitiam que as pessoas entrassem no reino Jesus chamam eles de sepulcros caiados e eles o entregam na cruz a ponte o Pilatos e Jesus se permite né ele reza pede a Deus que afasta esse cálice ele sua sangue mas ele pede não seja feita a minha vontade mas a sua e Jesus é crucificado é flagelado e no alto da cruz as pessoas zombam muito de Jesus as pessoas estavam lá presentes zombam muito dele os apóstolos todos eles fogem amedrontados todo mundo corre o próprio São Pedro que havia dito eu morrerei né por ti destemido né eu estarei contigo até o fim nega Jesus três vezes ele nega Jesus e quando o galo canta Pedro chora amargamente e Jesus no alto da cruz só quem estava lá na frente eram as mulheres piedosas olha o valor das mulheres para a igreja dizem por aí que a igreja católica não valoriza as mulheres mas não é verdade as mulheres piedosas sempre foram importantes na igreja e naquele momento quem estava lá de pé diante da cruz era a Maria Santíssima com a outra Maria e com o apóstolo mais novo João e naquele momento as pessoas zombavam de Jesus ele estava cercado por dois ladrões um de cada lado e até o outro ladrão zombava de Cristo mas as pessoas diziam desce da cruz que agora a gente vai acreditar em você e havia esse ladrão que a tradição católica chama de São Dimas provavelmente Valquíria eles eram assassinos os dois ladrões que estavam ao lado de Jesus ou seja eles mereciam estar crucificados a crucificação era uma pena de morte a pena de morte já é cruel até hoje a pena de morte é cruel a cadeira elétrica a injeção letal pelo tom de fuzilamento você imagina a pessoa morrer na cruz vai sendo asfixiada vai morrendo asfixiada e Jesus estava tão machucado ele ia ele foi ficando anêmico foi perdendo sangue e estava sufocando e esses sofrimentos de Jesus a gente pode ver um pouco deles analisando o santo sudário o santo sudário de Turim mas o bom ladrão se vira para Jesus e fala assim repreende o outro ladrão dizendo nós nós merecemos estar aqui mas esse homem é inocente e ele se vira para Jesus e diz lembra-te de mim quando estiveres no teu reino ao que Jesus responde ainda hoje tu estarás comigo no paraíso valquíria Jesus conquistou esse dom essa promessa ela é estendida para todos os homens todas as mulheres que tem fé em Cristo ele abriu o reino dos céus para todas as pessoas que tem fé nele fé verdadeira uma fé que é viva que é praticada uma fé verdadeira imagine valquíria que houvesse uma cura para o câncer imagine que houvesse uma cura para a AIDS todas as pessoas iriam querer essa cura né agora imagina você que houvesse uma cura para a morte bem essa cura para a morte existe é justamente o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição valquíria porque Jesus morreu na cruz numa sexta-feira no sábado santo a igreja subsistiu em Maria que acreditou na ressurreição e no domingo Jesus apareceu vivo ressuscitado de modo que numa das dos versículos centrais do novo testamento são João diz assim João 3 16 de tal modo Deus amou o mundo que nos deu o seu filho único todo aquele que nele crer terá a vida eterna jamais vai perecer ou em outras palavras jamais vai morrer nós fomos criados para a eternidade e Jesus abriu as portas do céu do paraíso para todo aquele que crê nele todo aquele que tem fé né o céu é um estado de alma né é um estado de alma assim também como o purgatório e o inferno né se nós escolhemos a rejeitar a Deus de todo nosso coração Deus nos respeita isso é o inferno né essa condição inferior esse estado inferior o purgatório é um destino eterno de salvação que Jesus também nos conquistou mas ele ainda carece de purificação né por isso o purgatório e o paraíso que é o lugar dos santos né que é a nossa vocação de batizados Deus abriu a porta Jesus abriu a porta do céu do paraíso para todo homem toda mulher que crê isso é o que nós chamamos valquíria de o mistério pascal a páscoa a passagem Jesus fez nos precedeu ele veio adiante de nós ele fez a passagem a páscoa ele venceu a morte assim como nós também em Cristo iremos tomando posse dessa vitória vencer a morte também e Jesus apareceu ressuscitado valquíria apareceu ressuscitado as mulheres piedosas a Maria Madalena apareceu aos discípulos São Tomé São Tomé duvidou Jesus aparece ressuscitado para São Tomé né diz para ele coloca a mão aqui no meu lado né porque onde o onde o o soldado colocou a lança né na cruz para verificar a morte de Jesus saiu dali sangue e água e Tomé coloca o dedo na ferida de de Jesus realmente vê e Jesus fala você acreditou porque me viu felizes aqueles que acreditam sem terem visto valquíria a igreja católica a igreja cristã desde o tempo de Jesus ela proclama com muita fé ressuscitou Cristo ressuscitou está vivo ressuscitado esse grito esse brado ressuscitou ele vem há dois mil anos sendo repetido e ele chega até nós felizes os que os que creem sem terem me visto com esses olhos nós vemos com os olhos da fé nós acreditamos nós sentimos nós temos uma experiência viva com Deus de modo que a ressurreição é uma experiência fundamental para a fé cristã São Paulo vai dizer se Jesus não ressuscitou é vã a nossa fé é vã a nossa fé e Jesus aparece ressuscitado e ele faz e aí vem valquíria aqui uma das chaves do seu pedido Alexandre diácono justifique a igreja que sai em missão a igreja que sai em evangelização ora Jesus faz esse grande comando ele aparece ressuscitado e ele diz aos seus doze apóstolos seus discípulos ide por todo o mundo anunciai o evangelho a toda criatura fazei discípulos batizai as pessoas em nome do pai do filho e do espírito santo e ele proclama para que os seus discípulos possam ter coragem até hoje valquíria eu estou convosco todos os dias todos os dias até o fim dos tempos e aí você vê que um dos sinais mais eloquentes valquíria da verdade da ressurreição é que aqueles apóstolos medrosos valquíria aquele pedro medroso todos todos medrosos só o mais jovenzinho que teve coragem todos fugiram como é que aqueles homens que eram pescadores homens humildes não conta-se que André e Simão Tiago e João eram pescadores seguiam a João Batista aí João Batista apontou para Jesus eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não sou digno de desatar as sandálias dele eu batizo com a água ele batiza com fogo e você percebe valquíria que esses homens medrosos eles vão pelos quatro cantos do mundo e eles dão a vida por Cristo todos eles morrem mártires só João que chega a ter uma vida é de velhice mesmo morre como ancião todos os outros morrem dando a vida por Cristo é interessante valquíria porque assim São Pedro primeiro ele tem uma cura né ele ele tem um encontro com Jesus ele negou a Jesus três vezes e ele tem um encontro com Jesus ressuscitado que pergunta para ele Pedro tu me amas pergunta para ele três vezes e Pedro vai ficando triste porque Jesus vai perguntando Senhor tu sabes que eu te amo Senhor sabes que eu te amo e uma terceira vez ele fala Senhor sabes tudo tu sabes que eu te amo mas ali Jesus estava curando o coração de Pedro né assim como Jesus também cura as nossas feridas cura os nossos pecados e é interessante valquíria que as duas colunas da igreja que mostram que nós que somos homens e mulheres pecadores né as duas colunas da igreja São Pedro e São Paulo eles eles se encontram né ali nos atos dos apóstolos e São Pedro é aquele que nega Jesus três vezes São Paulo é aquele que perseguiu a igreja de Cristo né é aquele que quando Santo Estevão foi morto apedrejado estava ali apoiando aprovando tudo aquilo né talvez nenhum nem o outro se sentisse digno de ser um apóstolo mas eles sabiam porque eles haviam sentido o amor de Jesus né Jesus também tem um aparece pra Saulo né Saulo por que me por que me persegues e Saulo não estava perseguindo Jesus fisicamente nem tinha conhecido ele em vida mas ele perseguia os cristãos então Jesus falou por que me persegues e ele cai do cavalo no caminho para Damasco e ele depois de cego é batizado por Ananias e ele se torna um cristão e ele também começa a evangelizar então você percebe Valquíria o sentido da evangelização né a evangelização a igreja em saída tem dois documentos muito importantes sobre isso um é o documento evangelho enunciante o anúncio do evangelho que fala sobre essa igreja que deve evangelizar nós evangelizamos para salvar as almas para levar a salvação a boa nova da salvação a pessoas que não a acolheram essa vida eterna que precisa ser acolhida recebida e vivida e tem também um documento do Papa Francisco Evangelii Gaudium né a alegria do evangelho que diz que a igreja deve sair a igreja em saída a igreja em missão que deve ir às periferias né anunciar as pessoas mais necessitadas e aí Valquíria a a igreja nos ensina a igreja nos ensina que nós seres humanos nós somos seres sacramentais nós nos comunicamos através de símbolos de sinais e Deus também ele quer fazer uso desses símbolos desses sinais para falar conosco o sinal mais eloquente de Deus invisível é o próprio Cristo Jesus São Paulo na carta aos Colossenses diz assim Jesus é o sinal visível do Deus invisível Colossenses 1 15 e o próprio Jesus diz para o apóstolo Filipe Filipe há tanto tempo eu estou convosco quem me vê vê o pai então Jesus é o sinal de Deus para nós e a igreja depois da ressurreição de Jesus a igreja é o sinal de Jesus é o sacramento de Cristo que continua a missão de Cristo na humanidade a igreja que somos todos nós cada um de nós pedras vivas nós continuamos a missão de Jesus aqui na terra e Jesus ele funda a sua igreja em Pedro tu és Pedro e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja Jesus dá a Pedro o poder das chaves né ali em João 19 João 20 19 e 23 ele diz a paz esteja convosco como o pai me enviou assim eu vos envio e Jesus sopra sobre eles e diz recebei o Espírito Santo aqueles a quem perdoar-lhes os pecados serão perdoados aqueles a quem retiver-lhes seriam retidos esse é o poder das chaves a igreja católica Valquíria é a única igreja que foi fundada por Jesus e essa igreja desde o templo de São Pedro nós temos uma sucessão apostólica se a gente for pegar São Pedro São Clemente a gente vai chegar até os papas atuais em dois mil anos vamos chegar ao Papa João 23 ao Papa Paulo VI ao Papa João Paulo I João Paulo II Bento XVI e ao Papa Francisco e isso é o que a gente chama da sucessão apostólica os apóstolos vão impondo as mãos aos seus sucessores que são os bispos e vão impondo as mãos e vão impondo as mãos e essa sucessão apostólica faz com que a unção do Espírito segue até nós é muito interessante Valquíria o papel de Maria nesse processo Maria nossa mãe ela ela está presente em momentos chaves dessa história da salvação Maria está presente na encarnação de Jesus quando o anjo Gabriel anuncia a ela que ela seria a mãe ela diz o seu sim ao projeto de Deus Maria é aquela que intercede nas bodas de Caná pela necessidade daquele casal ela é intercessora Maria no alto da cruz ela se torna a mãe da humanidade Jesus fala eis aqui a tua mãe pra João diz pra João diz pra Maria eis aqui o teu filho João representa todos nós naquele momento Maria assume a maternidade sobre todos os cristãos e Maria em Pentecostes ela está reunida com os apóstolos em oração ela nos ensina o valor da oração e assim Valquíria é tem uma música que mostra o papel do Espírito Santo na vida dos fiéis o Espírito Santo Maria gerou a Cristo por virtude do Espírito Santo né Jesus foi gerado no seio de Maria através da força do Espírito da mesma forma Valquíria o Espírito Santo quer fazer com que cada um de nós seja configurado a Jesus Cristo a nossa vida cristã é um crescente uma crescente configuração a Cristo tem uma música quando teu pai revelou o segredo a Maria não sei se vocês conhecem que o refrão o refrão é assim que a graça de Deus cresça em nós sem cessar e de ti nosso pai venha o Espírito Santo de amor pra gerar e formar Cristo em nós essa ação do Espírito Santo Valquíria ela acontece de forma especial através dos sete sacramentos da igreja católica esses sete sacramentos são como que uma força que sai do corpo de Cristo em Lucas 8 46 a gente escuta aquela história daquela mulher que tinha uma hemorragia ela estava doente tinha uma hemorragia e ela se aproxima de Jesus com fé e ela toca o corpo de Jesus e Jesus fala assim alguém me tocou eu senti uma força sair de mim e essa força é o Espírito Santo o Espírito Santo curou aquela mulher da sua enfermidade a igreja católica continua a missão de Jesus aqui na terra através da força do Espírito Santo e os sete sacramentos da igreja valquíria eles querem ser esse instrumento de santificação para todos nós por isso que é importante a gente evangelizar para sair em missão para levar o batismo às pessoas mas não só o batismo que é o primeiro sacramento valquíria nós temos sete sacramentos que acompanham a vida do ser humano nós temos os três sacramentos da iniciação cristã que são o batismo a eucaristia e a confirmação nós temos os dois sacramentos de serviço que são o sacramento da ordem que eu já recebi e o sacramento do matrimônio que você já deve ter recebido não é Valquíria? já recebeu o sacramento do matrimônio? eu vou esperar você se tornar padre para fazer o meu matrimônio muito bem o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço porque você vai servir o seu esposo e através desse serviço você é feliz e o seu esposo fazendo você feliz servindo a você ele também é feliz se realiza nessa doação assim como o diácono o padre o bispo eles servem eles saem de si para servir e se realizam nesse serviço o matrimônio é o sacramento de serviço também da família vocês pais vão servir os seus filhos também educá-los na fé então tem o sacramento da iniciação cristã que são três os sacramentos do serviço que são dois e tem os sacramentos de cura os sacramentos de cura valquíria são o sacramento da penitência ou reconciliação ou confissão o sacramento da confissão é um sacramento de cura a gente se apresenta ao sacerdote cheios de pecados e o sacerdote escuta os nossos pecados e aí ele diz assim valquíria levanta a mão e diz Deus pai de misericórdia que pela morte e ressurreição do seu filho reconciliou o mundo consigo e enviou o espírito santo para a remissão dos pecados vos concedo o perdão e a paz e aí o padre diz e eu te absolvo dos teus pecados em nome do pai e do filho e do espírito santo e nós saímos lá dali perdoados curados e aí o padre nos dá uma penitência por isso que o sacramento da penitência porque assim como a gente pecou e se afastou de Deus com o ato do pecado a penitência é um ato bom que nos aproxima de Deus Valquíria então nós temos esses sete sacramentos que querem nos ajudar são essa força do espírito santo que querem nos ajudar a sermos cristãos ungidos configurados a Jesus até que a gente possa dizer um dia como São Paulo não sou mais eu quem vive mas é Cristo quem vive em mim porque nós estamos nos configurando a Cristo foi isso que aconteceu com a vida dos santos Valquíria os santos são configurados a Cristo São Francisco de Assis se configurou a Cristo pobre São Tomás de Aquino configurado a Cristo que era mestre professor São João Bosco Cristo Cristo que acolhe as criancinhas Má de Tereza de Calcutá o Cristo que acolhe os moribundos e tantos e tantos são os exemplos de santos que se configuraram a Cristo nós também somos convidados desde o nosso batismo a nos configurarmos a Cristo e isso é um trabalho Valquíria de uma vida inteira né né por isso que a gente deve levar os sacramentos a gente deve evangelizar levar a palavra e o maior de todos os sacramentos o ápice da vida cristã é justamente o sacramento da Eucaristia Valquíria que é essa grande ação de graças Eucaristia significa ação de graças é o cume e o ápice da vida cristã a gente poder participar da mesa do pão a mesa da palavra e comungar nos alimentarmos da palavra de Deus na missa e nos alimentarmos do corpo e do sangue de Jesus também na santa missa e aí Valquíria existem também os sacramentais né os sacramentais recebem esse nome porque eles são semelhantes aos sete sacramentos mas eles não são os sete sacramentos os sacramentais eles são também sinais os sete sacramentos eles foram instituídos por Jesus pessoalmente os sacramentais eles são instituídos pela igreja exemplos de sacramentais são a água benta a água benta é um sinal de Deus é um sacramental a água benta só é água benta quando a água é abençoada por um ministro ordenado somente um diácono ou um padre ou um bispo pode abençoar a água tornar a água benta né e essa água benta ela é usada para na consagração de lugares a Deus São Tomás de Aquino explica que a água benta é forte contra as forças do mal contra o demônio né mas os sacramentais os sacramentais é podem ser também medalhas a medalha milagrosa a medalha de São Bento velas também podem ser sacramentais escapulários devidamente abençoados crucifixos terços óleos são sacramentais são sinais né mas eles não são é sinais eficazes é do Espírito Santo condutores dessa graça santificantes mas eles também são sinais despertadores espirituais da presença de Deus né eles também completam na nossa vida cotidiana esse trabalho de santificação né vocês aí na residência de vocês eu vejo daqui que vocês têm sacramentais por aí e finalmente Valquíria já concluindo já concluindo vamos falar sobre as indulgências você me pediu também para falar sobre as indulgências Valquíria as indulgências elas estão muito ligadas ao sacramento da penitência eu vou explicar para você da mesma maneira que eu entendi o sacramento da penitência pela explicação de um grande teólogo que foi um monge beneditino chamado Dom Estevam Bittencourt Dom Estevam Bittencourt uma vez explicou para a turma o sacramento da penitência assim Valquíria quando a gente comete um pecado imagina que você tem um relógio um relógio tá e eu roubo o relógio de você roubei o relógio o pecado é esse ato de roubar o relógio pra eu ser perdoado desse pecado primeira coisa que eu preciso é pedir perdão para aquele a quem eu ofendi de quem eu roubei o relógio então eu peço perdão a Deus e eu sou perdoado o pecado é eu pegar o relógio a penitência porque não basta apenas eu pedir perdão eu peço perdão a você eu sou perdoado mas eu preciso agora devolver o relógio pra você eu não roubei o relógio eu ofendi você você me perdoa peço desculpas me perdoe Valquíria mas eu preciso devolver o relógio então o sacramento da confissão ou a penitência você pede perdão a Deus através do sacerdote pede perdão a Deus por esse ato que afastou você de Deus que foi o pecado e o sacerdote vai te dar uma penitência a penitência é um ato bom que aproxima você de Deus e que corrige é o ato de devolver aquilo que você tirou de Deus então a penitência aqui que o padre fala reze um pai nosso três ave marias faça uma boa ação restitua o mal que você fez aquela pessoa devolva o dinheiro que você roubou são penitências né e a penitência ela cura as penas do nosso pecado porque quando a gente peca a gente vai acumulando penas temporais que são as penas que são que nós vamos acumulando pelos nossos pecados então a igreja ensina o que que são as indulgências né diz o catecismo a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados que o fiel que o cristão bem disposto obtém em determinadas condições pela intervenção da igreja que através dos méritos de Cristo da qual ela é a dispensadora ela distribui aos fiéis de forma liberal de forma abundante e com a sua autoridade pelos méritos de Cristo então a indulgência pode ser parcial ou indulgência plenária ela é parcial quando ela vai liberar parcialmente as penas devidas pelo nosso pecado e ela vai ser a indulgência plenária quando ela nos liberar plenamente das penas devidas pelo nosso pecado vou te dar uma explicação um exemplo prático Valquíria aqui no Rio de Janeiro no ano passado foram celebrados os 90 anos da inauguração da estátua do Cristo Redentor no Monte Corcovado então para comemorar esse ano de comemoração dos 90 anos do Cristo a igreja católica através do Vaticano resolveu conceder a indulgência plenária para todas as pessoas que fizerem peregrinação ao santuário do Cristo Redentor ao Monte Corcovado e lá em cima estando em estado de graça né Valquíria estando confessados em estado de graça rezarem nas intenções do Santo Padre o Papa e também comungarem essas pessoas que fazem esse ato de peregrinação obedecendo esses preceitos da igreja recebem a indulgência plenária nesse ano de 90 anos do Cristo Redentor né então tem muitos momentos em que a igreja durante o ano oferece a indulgência plenária no dia dos finados também tem a indulgência plenária pra quem participa da missa dos fiéis difuntos então a gente tem momentos de a igreja através da indulgência quer fazer com que o fiel exercite a caridade exercite exercite a sua fé e a igreja quer ajudar as pessoas a se salvarem né porque a salvação é justamente isso é estar em comunhão com Deus é estar é de posse de posse da vida eterna e o que é mais interessante valquíria é que nós podemos aplicar a indulgência plenária para nós ou para os fiéis defuntos as pessoas da nossa família ou não da nossa família que estão já falecidas porventura estejam no purgatório em purificação nós podemos receber a indulgência plenária e aplicar os méritos da indulgência plenária para os nossos fiéis falecidos e assim quem sabe ajudar as almas do purgatório a serem libertadas daquele processo de purificação e entrarem na visão beatífica do reino dos céus isso é que a indulgência a indulgência é um ato favorável da igreja percebe é um ato extraordinário de um ato de benevolência favorável da igreja em favor dos fiéis a indulgência parcial ou plenária devemos estar atentos a nossa igreja aos momentos em que ela concede valquíria a indulgência e devemos aproveitar bastante a indulgência para nós e para os fiéis defuntos o que acontece na vida cristã valquíria é que nós as vezes depois que a gente recebe o perdão dos pecados nós voltamos a pecar até os santos pecaram mas é por isso que a gente deve sempre buscar os sacramentos sempre buscar a benção de Deus e essa força essa unção do Espírito Santo repetindo são sete os sacramentos batismo a eucaristia e a confirmação que são os três sacramentos da iniciação cristã temos os sacramentos de serviço que são a ordem e o matrimônio e os sacramentos de cura que são a penitência ou reconciliação e a unção dos enfermos quando você está doente valquíria quando um fiel cristão está doente ele pode pedir a unção dos enfermos pode pedir a força do Espírito Santo para ter restituído a sua saúde física e também espiritual porque a unção dos enfermos também confere o perdão dos pecados essa unção dos enfermos era também conhecida como extrema unção como viático como a última quando a pessoa estava moribunda prestes a morrer recebia a extrema unção mas hoje o entendimento predominante é da unção dos enfermos que é pode ser recebida por qualquer pessoa quando ela está doente quando ela vai participar de uma cirurgia então tudo isso valquíria é a força do Espírito Santo eu vou concluir usando os símbolos do Espírito Santo que a igreja nos apresenta para a gente entender como age o Espírito Santo ok o Espírito Santo é como o vento como a respiração que são uma pessoa não pode viver sem a respiração sem inspirar e expirar o Espírito Santo é íntimo de nós como a nossa respiração como o ar que nós respiramos nós precisamos do Espírito Santo é para ter o ânimo da vida o livro do Gênesis conta que o Criador soprou o sopro da vida e o ser humano que foi criado da terra se tornou um ser vivente animado com alma né o Espírito Santo também é como o vento o vento impetuoso que sopra onde quer o vento o vento às vezes é uma brisa suave mansa mas às vezes ele é um vento forte na nossa vida cristã a gente deve ser como uma um barco a vela que segue a favor do vento a favor do Espírito Santo né conduzido pelo Espírito Santo um outro sinal do Espírito é essa palavra Espírito no hebraico ela é ruá né representa justamente isso o sopro a respiração o vento um outro símbolo do Espírito Santo Valquíria e José é a água a água que ela desce ela água ela é humilde é a água que dá a vida a água nos dá a vida e nesse caso o Espírito Santo é a vida eterna tem uma vez uma mulher que encontra com Jesus numa fonte e ela foi lá pra buscar a água Jesus fala pra ela eu tenho uma água pra te beber se você beber dessa água você nunca mais terá sede é a água da vida eterna é a água do Espírito Santo o Espírito Santo Valquíria também é representado pelo fogo o fogo que ilumina a água ela nos purifica nos lava por fora mas o fogo ele nos purifica por dentro das nossas impurezas então o Espírito Santo é como o fogo que nos abraza nos incendeia ele torna a nossa alma fervorosa o fogo do Espírito Santo o Espírito Santo também é como o óleo Valquíria o óleo da unção o óleo do perfume através da unção do Espírito Santo nós exalamos o bom perfume de Cristo quando a gente recebe o óleo da unção do crisma do batismo a gente fica perfumado com essa força do Espírito Santo a santidade de vida nada mais é Valquíria do que esse perfume essa unção espiritual o bom perfume dos cristãos os cristãos tem esse bom odor o perfume da caridade da bondade da santidade um outro sinal do Espírito Santo é o vinho o vinho quando em Pentecostes eles recebem o Espírito Santo eles estavam tão alegres Valquíria tão alegres que eles pareciam que estavam embriagados de vinho os cristãos né as pessoas eles estão bêbados estão embriagados mas aí os cristãos explicam não, não, não eles não estão bêbados eles estão cheios não estão cheios de vinho eles estão cheios do amor de Deus o amor de Deus que nos torna inebriados nos torna existe muito essa experiência Valquíria na renovação carismática quando a gente recebe o batismo do Espírito Santo a gente tem essa experiência de alegria profunda alegria interior uma alegria de paz né a gente não está bêbado a gente está cheio do Espírito Santo e finalmente Valquíria para concluir a nossa noite de formação o símbolo da pomba o Espírito Santo também nos traz a paz Valquíria o Espírito Santo quer nos trazer uma experiência de paz tanto é que São Paulo fala os frutos do Espírito Gálatas 5 22 o fruto do Espírito é amor alegria paz longanimidade benignidade bondade fidelidade mansidão autodomínio tudo isso são frutos do Espírito Santo que nós recebemos quando nós frequentamos os sacramentos quando nós oramos quando nós lemos as sagradas escrituras mas sobretudo valquíria quando nós temos uma vida sacramental nós cristãos católicos somos chamados e isso os protestantes não tem valquíria essa é a riqueza da nossa é uma das riquezas da nossa igreja católica os sacramentos nós podemos por exemplo o sacramento da confissão nós somos chamados por preceito pelo menos uma vez por ano nos confessarmos mas se a gente quer participar da Eucaristia todo domingo a gente precisa arrumar o nosso quarto interior pelo menos uma vez por mês né São Padre Pio ensinava assim que a confissão é como a arrumação do nosso quarto interior às vezes por causa dos nossos pecados o nosso quarto interior fica nossa alma fica meio bagunçada né a gente vai na confissão e a gente limpa o nosso interior né que é morada do Espírito Santo e a gente fica limpo purificado branco como a neve e sobretudo sobretudo Valquíria a gente recebe essa unção espiritual do Espírito participando da Eucaristia quando a gente comunga a gente tem a própria presença de Jesus no nosso interior né a gente tem a maior comunhão possível com Deus porque ele está no nosso interior e vai nos fortalecendo e ele vai nos configurando a ele né então a gente precisa ser a gente sai em missão a gente evangeliza pra levar os sacramentos da vida eterna às pessoas e aí eu volto para o catecismo qual que a gente evangeliza pra levar o credo da fé a gente evangeliza pra levar os sacramentos da fé às pessoas a gente evangeliza sai em missão pra levar a prática da fé e também a gente evangeliza pra levar a oração da fé às pessoas né porque não basta não basta Valquíria não basta a gente crer nosso cristianismo é pra ser praticado pra ser vivido né é o que diz é que Jesus falava em São Mateus né eu estava nu me vestiste estava com fome me deste de comer estava enfermo estava preso me visitaste né é o cristianismo na prática né e uma outra coisa pra completar que você me perguntou por que que às vezes as pessoas se identificam com um padre tal mais do que com outro padre né as pessoas gostam às vezes mais de um padre do que de outro por que vê que eu estou lembrando de tudo que você me pediu hein Valquí lembrando você é maravilhoso já estou lembrando hein Pedro não errou mesmo ele falou olha nunca erra né é o Pedro o Pedro que me evangelizou é tudo culpa dele ele falou pra mim assim olha Valquíria tenho certeza que o Alexandre com os dons que ele tem ele irá transformar muitas vidas você pode ver que a gente desliga o microfone nós estamos comentando aqui sobre o que você está falando que bom mas Valquíria por que por que as pessoas se identificam com um padre tal mais do que um outro padre por que a igreja é esse corpo que tem vários membros né alguns ensinam tem mais o carisma de ensinar outros tem outros carismas de música outro tem o carisma de do acolhimento outro tem o carisma é do ensino outro tem o carisma da música quer dizer cada um tem o seu carisma e as pessoas se afeiçoam que se identificam com a sua espiritualidade nem todo mundo é convidado a ser berenditino nem todo mundo é convidado a ser franciscano nem todo mundo é chamado a ser salesiano né nem todo mundo é chamado a ser dominicano cada uma dessas ordens religiosas tem um carisma diferente e a gente vai se identificando com as diferentes espiritualidades né nem todo mundo é chamado a ser carismático ou ser do opus dei né ou ser tradicionalista gostar da missa em latim então as pessoas vão se identificando com o padre de acordo com a sua própria espiritualidade né e assim é você também falou que às vezes o padre não consegue dar atenção né o sacerdote qual que ele também necessita de ter momentos de oração no qual ele precisa não só às vezes descansar né mas precisa se abastecer né com o estudo com a oração né ele não pode ficar 24 horas se né se gastando ele precisa também se cuidar né a gente vai amar ao próximo como a si mesmo né o padre o missionário também tem que saber se amar se cuidar pra poder amar o próximo né então o padre também o padre é ser humano ele às vezes ele precisa saber dizer não né exercer essa assertividade pra né Jesus não se recolhia se afastava das multidões pra rezar tomava suas grandes decisões em oração às vezes o padre que tá em missão ele também precisa de momentos de recolhimento né pra rezar pra orar fazer o seu discernimento pra buscar inspiração naquilo que ele vai falar né é isso Valkyria amém eu estou assim você tudo que você falou do início ao fim eu estou acho que sem palavras mas eu posso dizer um pouco do que eu do que eu entendo acho que todo mundo pode entender se todo mundo prestou atenção entendimento também cada um tem o seu né a gente vai deixar aberto pras pessoas falarem aqui nós podemos ver a importância da oração do Rosário Pedro já eu tinha pensado e fiquei pensando mas você foi falando cada parte da Bíblia que você foi falando que é muito importante eu ia falando pro Zé olha o mistério doloroso mistério luminoso mistério glorioso você começou pelo Ângelos a importância de durante a oração nós estamos vivendo a vida de Jesus então foi tudo muito bem explicado tudo pra mim tocou meu coração a minha alma me faz ter ânimo porque eu até tinha tomado uma decisão eu posso dizer aqui publicamente não vou chorar porque eu sou uma manteiga derretida mesmo eu tinha tomado uma decisão de desistir das missões aqui porque é muito difícil é muito sofrido principalmente quando a gente não vive uma parte do que eu prego aliás eu nem prego porque eu não vivo e é muito difícil você ser julgado e também julgar os outros você colocar naquela posição e falei com o Pedro hoje olha vem aqui na missão no final do ano que está acabando e você reviveu essa chama dentro do meu coração então muito obrigada e eu vou deixar aberto primeiro quero te agradecer muito quero te agradecer muito 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 mesmo e esse é um carinho muito grande tem um amor muito grande por eles eles não me conhecem pessoalmente mas eles acreditam e confiam em mim então eu gostaria de deixar os microfones abertos agora eu vou encerrar a gravação para você poder falar com eles como você falou comigo e eu tenho certeza que você tocou carinho de nós amém